A cada ano, milhares de pessoas em todas as partes do mundo trabalham como voluntárias na Organização das Nações Unidas, a ONU. Para a instituição, voluntário é a pessoa que, por interesse pessoal ou espírito cívico, desenvolve atividades e bem-estar social. O voluntariado é um fenômeno contemporâneo? Do jeito como ele é, institucionalizado, eu acredito que sim. Agora, quando a gente vai avaliar, se posso trazer um panorama da história da sociedade, os comportamentos altruístas ou as situações que envolvem a dedicação, o empenho em relação à tua comunidade, ao teu grupo, à sociedade, estão lá desde a antiguidade. Existe uma série de movimentos, a própria Cáritas, a Emocência Centenária, a Cruz Vermelha. Então, existem uma série de instituições que, já há mais de um século, trabalham com o voluntariado de uma maneira bem sistematizada. O ser humano, aparentemente, precisa dessas relações comunitárias, aquelas relações que tu chama as pessoas pelo nome. Então, muitas vezes, o voluntariado também suple um outro tipo de relação, que não é familiar, não é laboral, não é conjugal, é comunitária. Música Elas levam alegria a quem está nos hospitais e, por onde passam, transformam preocupações em sorrisos. Música Para os doutores, palhaços, voluntários, o bom humor promove uma atitude positiva e esperançosa. E este riso e amizade, com certeza, fazem a diferença na vida dos pacientes. O trabalho da ONG Doutorzinhos começou há sete anos, inspirado no filme O Amor é Contagioso, estrelado por Rob Williams em 1998 e baseado numa história real, o trabalho do médico norte-americano conhecido como Pat Adams. Hoje, na capital, são 23 doutores palhaços que visitam cinco instituições toda semana. A gente assume um compromisso de estar na nossa instituição. É um trabalho. Um trabalho. É um trabalho voluntário, mas é um trabalho. Para nós, assim, é levado muito a sério. O voluntariado organizado, ele tem um propósito claro, ele normalmente tem uma finalidade específica e você vai se envolver na ação à medida que a instituição ou aquela comunidade precisa de ti. E não necessariamente só quando tu pode. Hoje, a gente tem experiências de pessoas que reorganizaram a sua agenda profissional, a sua agenda pessoal, para incluir no seu projeto de vida o projeto de vida de outras pessoas e, assim, fazer a transformação. É difícil extrair uma conversa séria da doutora Kutikuti e da doutora Matraca, mas quando perguntamos sobre o prazer do trabalho... Ah, é muito bom, né? Olha, é fantástico. É um pouco difícil, às vezes, né? A gente enfrenta algumas situações, assim, que, obviamente, nos emocionam muito. Mas também por isso é bom. E é com música, dança e pegadinhas bem-humoradas que elas fazem o tempo lento andar mais rápido. Assim quebra toda a rotina. Muito bom. Não dancei porque eu não posso, né? Não tenho que estar em repouso, né? Mas estava bom andar, legal a brincadeira. Elas estão alegrando aquelas pessoas que estão tristes e as pessoas estão se incentivando, algumas estão ficando felizes, mostrando sorriso. Então, o trabalho delas é muito lindo. Foi a camélia que caiu do galho, deu dois suspiros e depois morreu. A falta de atividades culturais na comunidade da Vila Safira, bairro Mário Quintana, em Porto Alegre, motivou o Cláudio a criar o projeto Voz Chica, um espaço nos fundos da própria casa, onde as crianças do local podem viver a infância. Eu sou pintor e eu trabalho em bairros de classe média e na rua eu via que eu não tinha crianças, né? Brincando na rua porque estavam no judô, no balê ou na informática. E aí eu chegava na minha comunidade e tinha 50 crianças brincando na rua. E eu disse assim, por que eles não têm, né? E lá, por que lá tem e aqui não tem? Então vamos fazer. Mas quem foi Voz Chica? O que ela representa para a comunidade? A Voz Chica foi parteira, benzedeira, né? Fazia muitas coisas boas e não cobrava. Uma semente que deu frutos na Vila Safira. É muito DNA, né? Meu pai é minha mãe, meu pai já não é vivo. Eu fazia esse trabalho voluntário, né? Na comunidade. Eles que me ensinaram que essa palavra, essas duas palavras, trabalho voluntário. Então não envolve dinheiro, é voluntariado. É o tempo que tu tem, né? Tu oferece para fazer essa coisa, né? Um caminho que Paola, de 15 anos, também trilha. Ela é professora voluntária de balé, arte que estuda há mais de sete anos. Qual é o principal desafio, junto às meninas, então, para ensinar balé para elas? O principal, assim, é ter confiança. Não precisa saber os passos, mas ter confiança, daí elas conseguem fazer. Eu me sinto honrada, sem palavras, há mil emoções dentro aqui. E espero que eu esteja conseguido passar para elas. Uma coisa muito boa, que é ótima de fazer. O projeto se desenvolve sem nenhuma verba pública, mas conta com o apoio de pessoas de todas as regiões da cidade. Entre as doações recebidas, estão figurinos para balé e teatro, livros para biblioteca e kits escolares. Tenho meus clientes, que eu sou pintor, né? Que ajudam, né? De alguma forma. Mas a gente não pede dinheiro. E as redes sociais, entendeu? A rede social funciona muito bem com a gente, sabe? Então, as pessoas vêm aqui e oferecem curso, daqui a pouco vêm fazer contação de história. Vem advogado, vem médico, sabe? Vem pessoa para oferecer, digamos, meditação. Ouvir mais do que falar. Dar luz para quem precisa atravessar as sombras. Acalentar quem conta com poucos abraços. Todo mundo deveria dar um pouquinho de si. Que seja o mínimo. Faria muito bem. Zoraide ganhou o cabelo que perdeu por causa da quimioterapia. Depois do tratamento contra o câncer, vai aos poucos resgatando a vaidade com a ajuda da Alapac. Há 22 anos, a rotina das voluntárias da entidade se repete. A Legião Assistencial do Paciente de Câncer é o grupo considerado o voluntariado oficial do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Ao todo, são cerca de 50 voluntárias que fazem visitas em dupla a todos os andares. A função principal da Alapac é ouvir. Ouvir aos pacientes, ouvir as suas queijas, as suas dores, algumas reclamações. É fundamentalmente ouvir. Depois do ouvir, então vem aquela parte material. Que é no momento que eles precisam doar roupas, kits de higiene. Isso, para mim, é o secundário. O principal é ser solidário. Eles sentirem que eles não estão sozinhos no mundo. Iva Nosca está na instituição há 20 anos. São duas décadas de doação. Eu dou tudo o que eu posso para os pacientes. E quando eu saio naquela porta ali, eu agradeço a Deus por tudo o que eu recebia. Lisete perdeu a filha num acidente de carro há cinco anos. E, a partir de então, passou a estudar o trânsito e as armadilhas que ele traz. O trânsito, hoje em dia, não é só tu estar de carro. Viver o trânsito é sair de casa. Tu abriu o portão da tua casa, pisou na calçada, tu vive o trânsito. Então, a gente entendeu que precisava informar as pessoas sobre as armadilhas existentes no trânsito. E daí se criou a ONG. Mas será que é possível minimizar uma dor como esta? Criar um trabalho que pode salvar outras pessoas é capaz de mudar a maneira de encarar a dor? É uma coisa que fica para sempre, não tem. A ONG me ajuda, eu acho que me ajuda, porque eu não quero que o teu filho venha a passar por isso, que tu venha a passar por isso. Porque se a gente pode melhorar, tem coisas que a gente não pode evitar, mas tem coisas que a gente pode melhorar. Pode, pode melhorar. Educando, mostrando. E eu acho que era o que eu tinha que fazer. Fotos, recortes de jornal. A lembrança da filha dá força para o trabalho social. É a minha missão. Eu preciso fazer isso por mim, pela minha filha, pela minha família. Eu acho que é o mínimo que eu posso contribuir para essa sociedade. Através do blog, a ONG Alerta chamou a atenção de uma instituição do Japão, que solicitou artigos escritos por Lisete para incentivar mães que passaram pelo mesmo choque. Tu acaba tendo vínculos com pessoas, tu acaba ajudando pessoas. É o que eu disse assim, tu vai semeando. E o meu objetivo é esse, sabe? Eu não quero uma mega estrutura. Eu quero semear, eu quero tentar mudar. É o que eu digo, às vezes, em algumas palestras. Se eu conseguir tocar uma pessoa, salvar uma vida, eu estou satisfeita. Mineira de Uberlândia, ela estava a trabalho no Rio Grande do Sul naquele domingo, 27 de janeiro. Na estrada, em direção à Cruz Alta, ouviu pelo rádio a notícia da tragédia na Boate Kiss. Quando cheguei enlageado, me bateu no coração, não, você não vai para Cruz Alta, você vai para Santa Maria, você vai auxiliar o pessoal. A entrevista com Luciana foi no hotel onde ela ficou hospedada. O repouso, depois de mais de 26 horas de trabalho, não é interrupto. A demanda, na verdade, eu tinha muitos voluntários, e muitos voluntários sem saber o que fazer. E todo mundo, ao mesmo tempo, servindo água, e ninguém mais querendo água. E, assim, nesse momento eu vi que, na verdade, eu tinha ido ali, o coração tinha tocado, na verdade, não para auxiliar no trabalho psicológico, mas para auxiliar na coordenação daquilo. Luciana representa os mais de 500 voluntários de diversas profissões que foram à Santa Maria. Além de apoio aos familiares das vítimas, auxiliaram na documentação, água, comida, acomodação. Quando a gente se solidariza, a gente ganha muito mais do que aquele que a gente está ajudando. Quando você se propõe a se doar, algumas pessoas falam, ah, eu estou me doando, né, eu estou fazendo o bem para alguém, não. Não fui eu que fiz o bem para essas famílias, e sim elas que me fizeram bem. Eu estou voltando para Uberlândia totalmente diferente. Era o que eu tinha que fazer, sabe? Foi uma coisa assim, ó, maior que eu. Às vezes a gente esquece que o humano está ligado ao científico. Então, você fazer algo pelo homem é algo científico também. Eles recebem, mas eu acho que a gente recebe muito mais. Pode fazer, basta a gente querer, a gente pode fazer, pode transformar, a gente está conseguindo transformar. Ando devagar, porque já tive pressa.